Declaremos todo mundo. Que cada rato lhe amigas. Trabalhamos muito para preparar esses vídeos. Inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo. Vídeo. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Nós estamos esperando pelo seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos. E não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Diga-nos a sua opinião nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com a sua opinião. Ativamos o botão inativo. Alguém pode assiná-lo de forma paga. Aproveite para assistir. Ira e Orum passam a noite juntos. Ira espera pela janela a chegada de Orum. E ele está muito impressionado com Orum. Ele não fala sério quando diz Orum que quer ir embora. Ele não quer deixar Orum. E Orum também está ciente disso. Ira e Orum vão terminar. Como Ira se senta. As luzes se apagam na mansão. Ira fica sozinha em seu quarto sem luz. Orum vai imediatamente até Ira. Ira o observa vindo pela janela. E Orum está logo atrás dele. E isso toca Ira. Nussá passa por momentos muito difíceis. O homem com quem ela quer se casar a odeia. Não poder ver sua filha por causa de Nussá o deixa muito irritado. E ele diz. Vá embora. Vá embora de nossas vidas. E Nussá fica muito triste. Ele grita que ainda não consigo ver minha filha por sua causa. Em público. Nussá também está muito triste e quer morrer. Nussá causou algo que ela nunca quis. E agora ele quer sair de sua vida. Orum e Ira continuam a se preparar para o casamento com muito entusiasmo. Eles ainda continuam a andar a cavalo. Ira e Orum andam a cavalo juntos. Abraçando-se. Ira está muito feliz. Ele vive um dos momentos mais felizes de sua vida. E Orum tira Ira do cavalo. Ele a puxa pelos braços. A voz da minha mãe vem de algum lugar distante. Ele diz para Orum. E ele fecha os olhos. Ira, minha filha. A mãe dela grita na imaginação. Ira ficou muito tempo em uma caravana quando era criança. Este trailer o leva de volta à sua infância. Ira está muito feliz com isso. Espalha sorrisos. Então ele diz que é uma noite de vento. Nesse momento, ouve-se o som do fogo aceso por um. E ele diz. Estou perto do fogo com um cobertor enorme nas costas. E sorri. Volta às velhas memórias. Agora o fogo quente queima. Orum não espera que Ira fique tão feliz. Mas Ira está muito feliz. Orum vê isso e começa a sua maior felicidade. Eu também tenho minha mãe e meu pai. Ira pensa. Na verdade, ele está certo à sua maneira. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Nós estamos esperando pelo seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos. E não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo. O vídeo. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Estamos ansiosos para o seu feedback. Obrigado. Orum continua dormindo em sua cama. Ira leva o café da manhã para o quarto. Para Ira, o bem-estar de Orum é mais importante do que qualquer outra coisa e Ira se esforça para isso. Mas Orum tem uma pergunta ultimamente porque Ira está em sua mente. Algo está errado com Ira e ela está me evitando. Normalmente ela foge, mas ultimamente Ira tem fugido mais. Isso não passa despercebido por Ira. E Ira entra na sala. E ele trouxe comida para Orum. Ele sai sem nem olhar para o rosto de Orum. Mas Orum não aguenta. Ira diz que há algo estranho em você. Ira para e diz que há algo que preciso saber. Ela acrescenta se você quiser. Trabalhamos muito para preparar esses vídeos. Inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo. Vídeo. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Nós estamos esperando pelo seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado. Sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Diga-nos a sua opinião nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com a sua opinião. Ativamos o botão inativo. Alguém pode assiná-lo de forma paga. Aproveite para assistir. Ira e Orum passam a noite juntos. Ira espera pela janela a chegada de Orum. E ele está muito impressionado com Orum. Ele não fala sério quando diz Orum que quer ir embora. Ele não quer deixar Orum. E Orum também está ciente disso. Ira e Orum vão terminar. Como Ira se senta. As luzes se apagam na mansão. Ira fica sozinha em seu quarto sem luz. Orum vai imediatamente até Ira. Ira o observa vindo pela janela. E Orum está logo atrás dele. E isso toca Ira. Nussá passa por momentos muito difíceis. O homem com quem ela quer se casar a odeia. Não poder ver sua filha por causa de Nussá o deixa muito irritado. E ele diz. Vá embora. Vá embora de nossas vidas. E Nussá fica muito triste. Ele grita que ainda não consigo ver minha filha por sua causa. Em público. Nussá também está muito triste e quer morrer. Nussá causou algo que ela nunca quis. E agora ele quer sair de sua vida. Orum e Ira continuam a se preparar para o casamento com muito entusiasmo. Eles ainda continuam a andar a cavalo. Ira e Orum andam a cavalo juntos. Abraçando-se. Ira está muito feliz. Ele vive um dos momentos mais felizes de sua vida. E Orum tira Ira do cavalo. Ele a puxa pelos braços. A voz da minha mãe vem de algum lugar distante. Ele diz para Orum. E ele fecha os olhos. Ira, minha filha. A mãe dela grita na imaginação. Ira ficou muito tempo em uma caravana quando era criança. Este trailer o leva de volta à sua infância. Ira está muito feliz com isso. Espalha sorrisos. Então ele diz que é uma noite de vento. Nesse momento, ouve-se o som do fogo aceso por um. E ele diz. Estou perto do fogo com um cobertor enorme nas costas. E sorri. Volta às velhas memórias. Agora o fogo quente queima. Orum não espera que Ira fique tão feliz. Mas Ira está muito feliz. Orum vê isso e começa a sua maior felicidade. Eu também tenho minha mãe e meu pai. Ira pensa. Na verdade, ele está certo à sua maneira. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Nós estamos esperando pelo seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos. E não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. E não se esqueça de nos apoiar.